Você trata as pessoas muito bem e ao mesmo tempo também você é muito marqueteiro, né? Você é bom de marketing. A gente sabe disso porque fez umas ligações incríveis com os famosos, trazendo os famosos pra cá, pra empresa, e óbvio, não é o foco, né? Mas quem quer fazer cabelo, vem aqui fazer cabelo contigo, né? Exatamente, eu falo... Colocar cabelo, né? Eu vou assim, vou falar pela visão que eu tenho do meu trabalho. Eu acredito que assim, eu até falo ao contrário, não digo que eu sou um marqueteiro. Eu digo assim, que o meu trabalho teve uma eficiência tão grande que os artistas vieram atrás do meu trabalho e isso é verdadeiro. Eu falaria ao contrário aqui, de fato, eu falei, ó, a minha empresa... Eu acredito que eu sou uma das únicas empresas brasileiras, de verdade, de que o artista conhece a qualidade do meu trabalho e vem atrás de mim. É, o cabelo é ótimo. De Viena Araújo foi assim, eu estava no pet shopping com meus cachorros, né? E o telefone tocou, vi Prefixo 21, né? Atendi uma pessoa na outra ligação, falava, olha, aqui me falaram que sua peruca é ótima, seu trabalho é incrível e eu queria fazer pro carnaval um cabelo diferente. Falei, tô com meus cachorros, me liga daqui a pouquinho, me manda um whatsapp pra mim porque eu vou, né, eu te respondo. Quando eu vi a foto, eu falei, nossa, essa moça é fã da Viena Araújo. E nem imaginei que era ela. E aí aconteceu, ela veio até o meu ateliê, fizemos um trabalho incrível, personalizado e ganhamos por qualidade, sabe? Pelo ter o trabalho, porque quando você tem uma rainha como a Viviane Araújo, não tem ali, ah, Viviane, só pessoa. Tem ali um personagem que ela, né, assim, que é mais enaltecido no carnaval. Então, há uma responsabilidade. Então, não pode ser apenas uma estratégia de marketing, eu me envolvo, né? Eu fui mostrar a peruca pra ela no Rio de Janeiro, nós priorizamos eu não mandar no macaxinho. Fui até ela entregar, porque como ela é minha cliente, acho que é uma questão de respeito com aquilo que ela contratou. Que maravilha. Então, eu fico feliz, assim, o meu trabalho com... A Luli, fecha assim, era o marketing, porque eu queria ser artista. Mas a partir do momento que eu assumi... Não deixa de ser, né, Luli? É, a partir do momento que eu assumi, digamos assim, que o marketing me enxergou e me trouxe pra ser hoje referência brasileira. É, e não deixa de ser um grande artista.